Foi bacana, eu acho que... Agora tem uma defesa falha sua que foi terrível. Então não foi uma defesa, então? Não, não foi uma defesa. Chegou a... foi uma tentativa. Não, foi uma cobrança de pênalti. Quem bateu foi o nosso Fabinho. Ah, tá certo. Isso faz anos aqui na frente. Foi a estreia do programa. Foi um jogador, bom batedor de pênalti. Você vai botar o do Luciano também que ele bateu ou não? Não. Não? Ah, tá. Deixa eu ir lá. Só um. Atenção. Fabinho, eu quero ver se é bom mesmo. É, joga bem. Falou que joga bem, que estraçalha, que põe todo mundo no chão. Derruba todo mundo. Tá pronto, Rogério? Ganhou outro. É de esquerda? É? Então atenção. É gol. Tá bom? Rapaz! O que você tá fazendo aqui na terra? Ah, não, ele bateu bem. Essa matéria bateu bem, mas foi um pênalti, não que eu tenha ido conforme eu iria no jogo, mas mesmo num jogo, a chance da bola ter entrado seria muito grande. Qual é? Porque realmente quando o goleiro tá lá, no meio do gol, esperando o pênalti ser batido, pra você, aquele gol duplica de tamanho, né? Muito pelo contrário. Fica menor? Pra mim, fica muito pequeno pra quem bate. Nossa, pra ele é que o gol fica... Pra mim não. Eu acho que o costume vai com o passar do tempo. Pra mim é uma situação completamente tranquila pro goleiro. Não, eu sei, mas digo, psicologicamente, pra quem bate, parece que o gol é muito maior... A obrigação é muito menor pra quem bate. Não, sim, tô falando bobagem. É muito menor pra quem bate e diz, meu Deus, como é que eu... Não tem espaço pra eu chutar. E quanto mais vai afunilando numa competição decisiva, o espaço vai diminuindo também. E pra você vai ficando cada vez maior. Não, pra mim é tranquilo. Pra mim, eu acho que o costume vai fazendo e a obrigação passa a ser sempre do batidor. Porque eu também bato pênalti no meu time. Então eu sei a diferença da pressão que é você ter que converter o gol e da tranquilidade, ou sei lá, dependendo do ódio de cada caso. Nós tivemos, por exemplo, o caso na Libertadores de ter que pegar o último pênalti de qualquer maneira pra prosseguir na competição. Aí sim começa a ser uma pressão psicológica grande. Agora, se eu fosse você, eu não aceitaria ser batedor oficial de pênalti. Eu também não, mas é uma responsabilidade que a gente tem que carregar. É difícil. Falta sim. Falta, depende muito da habilidade de quem bate. Você bate falta, que é uma coisa impecável. Pênalti também, mas o que você já viu de grandes batedores... Perder em pênalti. Jogar fora a bola, o Bádio na Copa de 94, o Zico. No meu time, há muito tempo, o Pinheiro, que era o zagueiro, que era o batedor de pênalti... Mas isso faz tempo, né? Voltou de paz. Isso eu reconheço que faz tempo. Era um Pinheirinho, inclusive, naquela época, né? É, eu era bem... Põe de novo o gol que ele tomou, por favor. Chama a nossa vinheta, vai. Vilen. Aqui ao meu lado, o Rogério Senni. Eu acho, inclusive, o que é mais importante do que tudo isso, é que você sempre teve um comportamento ético insuspeito, não é? Ninguém pode falar nada. E, infelizmente, você teve que enfrentar um comportamento um pouco leviano, um pouco precipitado de uma... A comentária disse que, aliás, uma moça inteligente e tudo, e falou um negócio no ar que você tomou providências imediatas. Mesmo assim, você notava pela cara dela que ela estava inteiramente sem jeito de ter feito aquilo. Apesar disso, você continuou a levar adiante aquilo? Você perdoou? Como é que você fez? Você, não é o caso de perdoar, é que a pessoa, quando coloca em dúvida o teu caráter, é uma situação complicada. Porque a pessoa te achar ruim, incompetente, eu acho que é uma série de coisas que, mesmo o tempo não mostrando isso, eu acho que você tem o direito de opinar. Mas quando a pessoa fala sobre o seu caráter, você cometeu até um crime, que falsificar uma assinatura seria um crime, né? Então, você tem que levar adiante um negócio assim. Então, eu não teria como regredir nesse negócio. Eu sei que é uma coisa muito chata, muito... Não, você regredindo, mas ela regredindo, não há possibilidade dela dizer, não, eu errei, bababá, isso continua valendo... Eu não tenho condições de... Isso aí é uma coisa que eu nem posso falar, porque foi pedido o segredo de justiça, não é um processo, né? Não, eu não posso falar, tanto que eu não sei, nem o juiz deferiu o pedido. Então, eu não teria nem condições de, assim, de dar detalhes ou coisa assim, né? Não, mas nem quero, nem quero. Mas é muito chato, eu acho que, assim, o ser humano, em geral, é uma coisa... Só que é uma situação muito difícil de você... Administrar. As pessoas, elas vão colocando... A mídia hoje tem uma rapidez para espalhar tudo isso. Então, você tenta se defender. A única coisa, você tenta se defender de uma situação que não é uma situação normal. E o que eu acho que foi positivo no caso é que, por coincidência, você estava vendo o programa. Então, você pôde falar imediatamente no ar. Por coincidência mesmo, porque eu nunca... Esse horário, eu estou sempre saindo de casa para trabalhar, mas aquele dia eu fui trocar o sapato, para você ter uma ideia. E, por um acaso, liguei porque eu gosto de assistir o Sport TV, porque é um programa bacana, é um programa que tem canais fechados. Eu acho que são bem legais a parte de esporte. Também. Uma situação desagradável, mas que tende a ser resolvida aí nos próximos meses. Ô, Rogério, você é o goleiro com o maior número de gols na história, hoje em dia? No mundo, é. Que são... Hoje, 67, se eu não me engano, né? Hoje, são 67. Eu bati esse recorde com 63 gols. Que era o recorde... Do Chilavé. O José Luiz Chilavé. Que era um goleiro, eu entrevistei ele aqui, era um goleiro maravilhoso. É, foi um ótimo goleiro. E também uma pessoa de atitudes impecáveis, né? Se não me falha a memória ou não? Não sei, não são tão impecáveis. Não? Pecáveis, é o que eu falei, atitudes pecáveis. Ele, ele... Também não cabe a mim julgar ninguém. Eu lembro de um lance só, assim, em Capital, que foi uma cusparada que ele deu no Roberto Carlos, no jogo Brasil e Paraguai, que a tua produção até deve lembrar disso. E o Roberto Carlos não revidou porque estava arrumando as meias? Não, não, não faça isso. Não. Ele não revidou... Não estava na rua, não vi. Não, não, não. Ele não revidou por ser um cidadão educado e saiu do jogo. Mas, assim, é um goleiro, um cara com personalidade, que sempre teve opiniões fortes. Acho que ajudou muito o seu país, na divulgação do seu país. Por isso merece, também, todo o respeito da gente. E tem jogadores que se... Você está falando isso? Eu estou falando que eu entrevistei o Chilavera aqui. Tem jogadores que se transformam dentro do campo, não tem? Que enlouquecem mesmo? Em qualquer situação que você... Quando alguém tira alguma coisa sua de forma... Por exemplo, o árbitro, quando você fala do pênalti, que marca... Você está de frente para o lance. Você viu que não foi um pênalti, o cara vai lá e dá o pênalti. Por mais que a gente tenha conversado e acredito, a gente não pode ficar mostrando ângulos diferentes, julgar o árbitro. Mas, quando você está sendo prejudicado e está se sentindo prejudicado... Às vezes, um pênalti, um lance num jogo, ele define um ano todo de trabalho. Então, é onde o cidadão sai de... De um ano, às vezes mais. É, porque você, por exemplo, um erro que aconteça num campeonato brasileiro, como foi esse... Trinta e oito rodadas, que começou em abril. Já imaginou uma equipe perder o campeonato por um erro do árbitro? Você trabalhou oito meses aí, seguidos, para chegar numa situação? E aí é onde você passa dos limites. Às vezes, você pede a razão. Eu não estou lembrado. Você foi expulso de campo? Eu fui expulso três vezes nesses setecentos e três jogos que eu tenho pelo São Paulo. Mais dezessete jogos pelo Sinop e mais uns dezessete, oito pela seleção. São setecentos e cinquenta partidas que eu joguei. Em que circunstâncias? Duas vezes, uma vez... Pelo São Paulo, as três vezes? As três vezes pelo São Paulo. Eu peguei a bola com a mão fora da linha da grande área. Um lance para cartão amarelo, era começo de jogo contra o Vasco, foi esse jogo, no Rio de Janeiro. O juiz achou poder me expulsar. Eu fui embora mais cedo. Meu time perdeu de sete a um esse jogo. Quando você foi expulso, estava... Estava zero a zero. Foi seis minutos de jogo. E aí, lógico, você jogar oitenta e quatro minutos com o jogador a menos, caso do adversário, nós acabamos nos controlando um pouquinho. Com o jogador a menos, com reserva jogando. Não, não, não. Nós onze contra onze, fui expulso. Onze contra dez. Ah, foi expulso, claro. Perdão. Então, também saindo. E as outras duas vezes por reclamação. Mas uma foi uma coisa interessante. Uma tem uma situação interessante. Muito menos para você. Não, interessante para mim também. Foi um jogo São Paulo e Santos, no Morumbi. O jogo estava um a um. E teve um bate e rebate na área. A bola... A bola... Eu acho que a bola entrou, tá? Mas eu tinha... Eu tinha dois cartões amarelos naquela situação. E foi uma época que a Federação Paulista... Você tomava o terceiro cartão amarelo. Ia para julgamento. Você tomava o terceiro cartão amarelo. Ficaria suspenso um jogo. Você, quando tomava o vermelho, você tinha um tribunal que julgava o teu cartão vermelho. E conforme fosse determinado, você já poderia... Se fosse jogado dessa maneira, você já poderia estar presente no próximo jogo. Então, era o Paulo César de Oliveira, o árbitro. E... E aí deu o gol do Santos. E ficou aquele gol, não gol, não deu gol. Tá? E ele correu para o meio, pegou. E todo mundo saiu revoltado atrás dele. Porque... Eu até achei que foi gol, mas eu não podia admitir que tinha sido gol naquele momento, né? Eu tinha que também reclamar, né? E na hora que eu fui reclamar, ele me deu o cartão amarelo. No que ele me deu o cartão amarelo, eu lembrei que eu estaria suspenso para o jogo de volta na Vila Belmiro com o Santos. E aí eu disse...